Olá galera, beleza? Meu nome é William De Luca, eu sou médico veterinário e eu vou passar pra vocês aqui algumas dicas básicas de como começar a estudar pra concurso. Eu sei que é algo que muitos sofrem e eu sofri antes de fazer concurso, antes de ser concursado, né? E antes de ser aprovado em vários concursos eu sofri muito com isso. A gente fica procrastinando muito e pensando como que eu vou começar a estudar, o que que eu preciso fazer, você fica totalmente perdido, principalmente se é algo ou alguma atividade que você nunca fez antes, né? Então eu vou passar aqui pra vocês algum passo a passo e eu espero que ajude em você a tomar a decisão e pelo menos começar a estudar e parar de enrolar, tá? Porque na real é bem simples o que você tem que fazer. Então eu vou te passar essas orientações, se você quiser seguir, você segue, se não quiser seguir, faça do seu jeito. Você tem que fazer do jeito que você acha melhor, mas o jeito que funcionou pra mim foi esse aqui que eu vou passar pra vocês. Então vamos lá. Se você vai começar a fazer concurso, estudar pra concurso, você tem que primeiro selecionar o que que você quer fazer. Se é um concurso de nível superior e você vai fazer pra sua área, beleza. Você já tem um norte ali. Bom, eu vou fazer esse curso, esse concurso pra minha área, certo? Beleza. Você vai selecionar todos os concursos que aparecer aí da sua região, você tem que ver até onde você tá disposto a ir. Pô, você vai pra outro estado fazer concurso? As provas podem ser muito diferentes, as questões das bancas, né? Pode ser totalmente diferente. Ou você vai fazer todos ali da sua região. Então você tem que ficar ligado pra quando abrir os concursos, você se inscrever, isso é óbvio. Mas muitas pessoas não sabem quando abre concurso, elas não acompanham sites que anunciam isso daí. Então eu vou passar pra vocês alguns sites aqui, tá? Eu vou deixar aqui embaixo e vocês podem olhar esses sites que eles são muito bons. São todos gratuitos e eles falam sobre concurso em várias partes do Brasil, tá? Outra coisa que você tem que fazer é ler e entender o edital. Bom, o que eu olhava basicamente? Eu olhava salário, quantia de horas trabalhadas e o conteúdo programático que vai cair e as descrições das atividades que você vai efetuar caso você seja aprovado. Muitas vezes você nem efetua as atividades que estão descritas ali no edital. Isso acontece principalmente em cidades pequenas, tá? Então, às vezes eles podem estar falando o edital pra uma coisa, você entra lá e você tá fazendo outra atividade. Tem gente que tem problema com isso, eu não tenho, tá? Desde que seja dentro da minha área, eu não tenho problema nenhum. Mas tem gente que não quer, não gosta, então você tem que ler isso daí no edital. Mas o mais importante que você tem que analisar é vamos fazer o concurso, vamos fazer, ler o edital. Se você passar, for convocado e estiver trabalhando, é uma coisa. Agora, não julgue o concurso ou a prova, o processo seletivo, só pelo que ele tá no edital, tá? Faz primeiro, se você passar, beleza. Se não passar, tranquilo. O que você vai perder? Só o valor da inscrição e um pouco de tempo que você dedicou ali. Mas querendo ou não, isso se torna uma experiência que vai agregar no seu futuro também, tá? Então, leia e analise o edital. Outra coisa que as pessoas pensam, ah, eu tenho que organizar um cronograma de estudo, eu tenho que fazer não sei o que, um gráfico e blá blá. Gente, pra algumas pessoas mais metódicas isso funciona, tá? Pra mim nunca funcionou, eu sempre estudei assim, eu não tô falando que eu sou muito inteligente e não sei o que, não, eu só sou uma pessoa que se dedicou e se esforçou e conseguiu, tá? Então, tem gente que fica querendo analisar muito, fazer cronograma, fazer não sei o que, dividir as horas. Se isso funciona pra você, beleza, eu não vejo problema nenhum. Pra mim não funcionou. O que eu fazia? Eu falava, eu preciso estudar uma quantia de horas, eu preciso estudar um tópico, eu preciso estudar certo assunto, certo? E eu fazia isso, querendo ou não. É igual ir pra academia. Às vezes você não tá afim de ir pra academia, mas você sabe que você precisa ir, você precisa treinar, e você sabe que aquilo vai te fazer bem no longo prazo, certo? Exatamente. Então, eu sabia que aquilo lá ia me gerar alguma coisa no futuro, uma recompensa, e eu tentava balancear aquilo lá. Tem dias que a gente não tá bem, então não adianta você ficar tentando forçar e se esforçar. Tem dias que você não tá bem, mas você precisa analisar. Será que realmente eu tô procrastinando, eu tô enrolando, ou será que eu tô com algum outro problema? Talvez meu sono não esteja adequado, por isso que tá me faltando motivação e energia. Talvez minha alimentação esteja muito ruim, então meu cérebro não consegue ter concentração e foco suficiente. Ou talvez eu simplesmente esteja me distraindo, eu fico no celular o dia inteiro, eu fico me jogando, fazendo coisas de entretenimento, conversando e perdendo tempo. Você precisa analisar isso daí, tá? E a partir do momento que você identifica essas coisas, você consegue gerenciar melhor, tá? Então identifique esses problemas, veja aí a linha, a sua rotina, pra fazer com que se torne mais fácil você sentar e estudar. Uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, eu ia estudar, eu deixava tudo organizado pra eu estudar. Eu não ficava com o celular do lado, eu não ficava com som, eu trancava tudo, fechava a porta, e pronto, tá? Você precisa criar um ambiente que seja favorável pra que você estude. Ah, eu não consigo estudar em casa, não sei o quê. Algum lugar você vai ter que estudar. Se você não consegue, tenta no serviço, no horário de almoço. Almoça mais rápido, tenta ler um pouquinho. Ah, eu não consigo. Pô, pega um, sei lá, um conteúdo em áudio, coloca no fone e ouve em algum lugar que você tiver um tempo livre. Ah, eu não consigo. Gente, você vai ter que conseguir. Você vai ter que adequar a sua rotina, o seu ambiente, de uma maneira que você consiga. E essa adequação vai ser o que é certo pra você. Não existe um certo pra todo mundo. Mas o que é certo pra mim? O que funcionou pra mim? Tira o celular de perto, põe no modo avião, tira o som, tira a distração, fecha a porta do quarto. Se você não consegue estudar na sua casa, sei lá, vai num café, vai em algum outro lugar que seja silencioso, que não vá ter muitas distrações. A sua força de vontade também ajuda muito nessa hora aí pra você selecionar o que você quer. Tá bom? Outra coisa, compensa ou não comprar um cursinho pra concurso? Muitas vezes, sim. Muitas vezes compensa. E eu não tô falando isso só porque eu vendo curso. Eu vendo curso, eu tenho meus cursos, sim. E eu sei o quanto ajuda. Eu mesmo compro alguns cursos pra outros concursos, tá? Eu mesmo compro. Porque eu sei que, pô, se eu posso pegar um atalho com essa pessoa que já sabe, que ela já fez, e ela já vai me mostrar o caminho que eu preciso seguir, por que não pegar? Entendeu? A não ser que o preço seja exorbitante, seja muito caro. Aí, pra mim, não vale o investimento. Eu prefiro sofrer um pouquinho, né? Mas se é um negócio que, pô, às vezes é barato, você divide isso ali em, sei lá, dá pra dividir até em 12 vezes, e você acaba pegando um atalho na frente de toda a sua concorrência. Pode parecer injusto, mas, gente, funciona assim. Se você tem um atalho, você tem as questões resumidas, você tem todo o conteúdo ali resumido, por que não? Você entendeu? Antigamente, antes de fazer concurso, eu falava, ah, curso é besteira, é bobagem, mas, gente, ajuda muito. É um atalho que você tá pegando. É igual você ir num prédio, você tem que subir 40 andares. Você prefere ir pela escada ou você vai pegar um elevador que vai te deixar lá em, sei lá, 40 segundos? É um exemplo, tá? Eu sei que o tempo aí que eu falei foi, né, um segundo por andar, porra, não dá. Mas, vocês entenderam? Você prefere pegar a escada, subir lá e chegar lá cansado, exausto, talvez nem chegar, ou você prefere pegar um elevador e tá lá rapidinho. Entendeu? É basicamente isso. É essa analogia que você tem que pensar. Então, curso ajuda, ajuda muito, mas você tem que selecionar o curso adequado. Não adianta você pegar um curso que seja genérico, né? Cada edital, cada banca, tem uma maneira de cobrar o conteúdo, então, não é um curso sobre tal matéria que vai te ajudar pra todas as bancas. Certo? Pode ser que nem caia o conteúdo que você estudou, mas saiba que, em relação a algumas doenças, alguns editais, alguma coisa assim, se você for da área de saúde, por exemplo, vai estar muito mais resumido pra você, você vai ter uma noção melhor. Beleza? Outra coisa, realizar exercícios, simulados, provas anteriores. Gente, isso é essencial. Se você pegou um edital, pode ser que você não tenha estudado nada desse edital, mas só de você fazer, sei lá, 500 exercícios de provas anteriores, similares, ou do tópico que vai cair, isso já te ajuda muito, tá? Muito mesmo. Porque, quando você estuda por questões, você tá treinando o seu cérebro pra identificar padrões da banca, padrões da pergunta, e do tópico em si. Então, muitas vezes, vamos supor assim, você vai estudar sobre tuberculose. Se você fizer, sei lá, 50 questões de tuberculose, uma pessoa que não fez nada e só estudou sobre tuberculose, você vai estar na frente dela disparado, tá? Disparado. Porque ela não vai saber como são perguntadas as questões. Eu tô usando tuberculose de exemplo porque eu sou da área da saúde, tá? E, assim, na tuberculose pode cair vacina, pode cair sinais, sintomas, como é transmitido, quais alimentos podem transmitir, se passa de humano pra humano ou de humano pra animal, pode cair várias perguntas. E uma pessoa que só ficou lendo ali sobre a doença, ela não vai entender quando chegar na hora da pergunta. Então, o que eu quero concluir aqui em relação a isso é faça exercícios. Se você tiver exercício pronto em algum lugar, pegue, estude, não tenha dúvida nenhuma que você vai sair melhor do que quem só estudou a matéria, tá? Exercício é essencial pra você treinar o seu cérebro e ir se desenvolvendo. Outra coisa importante de exercício é que você vê onde você tá errando. E uma hora, quando você tem a informação de onde você tá sempre errando ou o que que tá acontecendo, você consegue consertar isso daí. Porque o cérebro aprende muito mais rapidamente pela dor, né? Claro, o prazer também traz benefícios ao cérebro, mas se você erra uma questão, imagina que você errou uma questão e faltava só aquela questão pra você ser o primeiro no concurso. você vai ficar muito frustrado. E você pode ter certeza que aquela questão lá você não vai esquecer. Se você vê ela de novo na prova, você vai acertar. Porque você vai pensar, hum, essa aqui foi o que me eliminou da outra vez, tá? Então, aprenda também pela dor, não só pelo prazer, tá? A dor vai te ensinar e vai te deixar marcado por muito mais tempo. Estabelecer metas de estudo podem ajudar, mas tem pessoas como eu, assim, eu não funcionava com metas de estudo, cronograma, como eu falei anteriormente, pra mim não funcionava. Eu ia até onde eu aguentava. Tinha dia que eu aguentava ler por 20 minutos, tinha dia que eu aguentava ler por 4 horas. O que mudou desse dia pro outro? Minha motivação. Será que foi porque eu dormi melhor? Será que foi porque eu treinei um pouco menos na academia, então eu tinha mais energia? Ou será que foi minha alimentação que tava boa e isso acabou me ajudando? ou será que simplesmente eu acordei e eu tava com mais vontade? Você tem que alinhar isso daí, como eu falei anteriormente. Alinhe essas coisas aí, tenha motivação, mas se você tiver uma meta, pô, eu vou estudar esse tópico hoje e eu vou relembrar ele daqui 15, 20 dias. Amanhã eu vou fazer exercício sobre esse tópico aqui. Então, você organizar o seu estudo dessa maneira, pode ser que funcione melhor. Eu, por exemplo, eu estudava o que me dava vontade, estudava lá, depois eu pegava, fazia algumas questões nos próximos dias, fazia algumas questões pra lembrar e ir fazendo minha memória ficar uma memória ativa, diferente da memória passiva. Outra coisa que me ajudava muito era fazer mapas mentais, eu sou muito visual, então eu aprendo bastante observando as coisas, vendo como funciona a estrutura, e cada um aprende de uma forma. Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês das maneiras de aprender, das maneiras de aprendizado, cada um tem uma forma de aprender, então você tem que identificar qual a sua melhor forma, o jeito que você aprende melhor. E essa melhor forma que você aprende, você precisa usar pra ser consistente nela. Não adianta você estudar um dia sim, um dia não, seja consistente. Beleza? E assim que estiver chegando a hora da prova, estiver mais perto, dá uma relaxada, principalmente psicologicamente, não fica tão ansioso, você já estudou, você provavelmente sabe o que vai cair na prova, chega na prova, começa lá por onde você acha melhor, eu sempre começo por conhecimentos específicos, e depois eu faço o resto. Chegou na hora da prova, pegou as questões lá, não fica 10 minutos em uma questão que você não sabe, lê lá, não sabe? Faz um circulozinho, marca ela, depois você volta. Vai fazendo as que você sabe, depois você volta naquela. Beleza? Gente, basicamente, é isso, sobre concurso, eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como começar a estudar para concursos. É dessa maneira que você tem que fazer, tá? Tudo que eu falei aqui no vídeo é importante, pelo menos foi importante para mim, eu consegui várias aprovações em concurso, eu sou concursado atualmente, e é isso que eu quero passar para vocês. Vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo inteiro, tá? Vejam quantas vezes foram preciso, tá? Porque eu tentei condensar todo o conhecimento que eu tenho em poucos minutos. Então, para alguns, pode ter sido muito rápido, pode ter sido muita informação, mas gente, anota aí esse passo a passo, tem o sumário aqui para vocês, e se você quiser, eu tenho um ebook também de dicas e aprendizado de estudo, tem várias dicas de estudo, além disso, eu tenho diversos conteúdos gratuitos, eu tenho muito curso gratuito aqui no canal, é só você clicar no canal, vai nas playlists, vai ter playlist principalmente para a área da saúde, enfermagem, odontologia, medicina, biologia, médicos veterinários, técnicos de enfermagem, qualquer coisa relacionada à saúde, tem a playlist do SUS, tá? SUS para concursos, tem também agente de endemias, tem a playlist para agente de endemias, e tem vários outros conteúdos gratuitos aí, relacionados a concursos, dicas de estudo, e a medicina veterinária. Beleza? Eu espero que tenha ajudado, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, tchau, tchau.